Leitura do livro Filhos, Educando o Daqui para a Eternidade, de Douglas Wilson e Nancy Wilson. Primeira parte. Por que daqui a eternidade? Capítulo 1. A definição de família. A família é uma comunidade divinamente estabelecida. A instituição da família, consistindo em um homem, uma mulher e seus filhos, foi criada por Deus, não por homens. Não é uma porção arbitrária de indivíduos, nem algo que meras criaturas possam definir. O Congresso não pode votar para decretar no que consiste a família, tanto quanto não pode votar para decidir se a gravidade existe ou não. O Congresso pode decretar que a água corre rio acima, mas não importa o quanto vote, seus integrantes não são capazes de mudar aquilo que Deus estabeleceu previamente. Da mesma forma, se o Congresso votasse para revogar a lei da gravidade e algumas pessoas decidissem pular de uma colina ou de um arranha-céu, talvez estes tivessem a sensação de liberdade por um instante. Estamos voando, mas nada mudaria a realidade do que a gravidade é e do que ela faz. Igualmente, mesmo que a Suprema Corte banisse o casamento, embora pudesse destruir a vida de muitas pessoas, isso não destruiria a realidade do casamento em si. O matrimônio foi estabelecido por Deus logo no princípio do mundo. Ele não será movido, ele não será modificado. Uma vez que, em primeiro lugar, a família não foi inventada por nós, não temos o direito de reinventá-la. Por essa razão, os pais devem tomar cuidado para não tratar a família como algo remendado e administrado com técnicas desenvolvidas por especialistas. Logo, não inicie a leitura deste pequeno livro achando que está lidando com um punhado de técnicas inteligentes e perspicazes que tem por fim obter uma família perfeita. Cada membro da família é uma pessoa criada à imagem de Deus e, se desejamos conduzi-la adequadamente, devemos atentar para a palavra de Deus como nosso primeiro e mais importante guia. Isso inclui tratar todos os membros de uma família como pessoas e não como se fossem mais um número na fila de espera. Quando se fala sobre família, criação de filhos, entre outros assuntos práticos, depressa passamos a desejar livros com títulos como 3 passos para, ou 12 passos para, ou os segredos do, etc. Mas este livro não é um exercício de autoajuda terapêutica, mas sim é a proclamação do evangelho incorporada à vida em família. Se você olha para sua família e não enxerga princípios do evangelho, então você está olhando para sua família de olhos fechados. Em especial, os pais jovens devem aproximar-se das escrituras, famintos por instrução sobre como realizar tamanha tarefa, principalmente aqueles que não tiveram um bom exemplo paterno ou materno. Pais podem dar a seus filhos algo que seus próprios pais não lhes deram, pois nosso Deus quebra os ciclos do pecado. Mesmo que sem um bom modelo vindo daqueles que o geraram, ainda que desprovido do exemplo de como tornar-se um pai piedoso ou uma mãe piedosa, você não está limitado a imitar as pessoas ao seu redor. Aprender por meio da imitação direta é uma grande bênção e ajuda, mas a Bíblia ensina que podemos imitar pessoas a partir daquilo que foi escrito acerca delas, sejam biografias, sejam exemplos da própria escritura. Deus é o Deus de novos começos, aquele que abençoa até mil gerações. Quando Deus diz que visita a iniquidade de até três ou quatro gerações, esta não é uma ameaça severa, mas um ato de misericórdia. Isso porque Deus está, com isso, limitando a reação em cadeia do pecado. O título deste pequeno livro é Filhos, educando-o daqui para a eternidade. Os princípios do evangelho descritos aqui carregam aplicações para todas as áreas da vida, mas em particular para as famílias que estão criando e educando seus filhos. Além do mais, se você estiver lendo esse livro e pensando que não tem nada a ver com crianças, devo dizer que preste bastante atenção também. Quando solteiro e alistado na marinha, aportado em uma base de Norfolk, frequentei a Turbinacle Church. Era uma grande igreja na qual estava ligada uma próspera escola cristã. Se soubesse que dentro de poucos anos estaria no meio da tentativa de começar também uma escola cristã, teria prestado mais atenção ao que acontecia naquele lugar. Havia muito o que aprender. Mesmo ainda jovem e recém tentando descobrir o número do telefone do pai dela, preste atenção. Para falar a verdade, se estiver tentando conseguir o número do pai dela, você já está um tanto adiantado.